Boa noite para a Conceição. Oi, Conceição, boa noite. Boa noite. Oi, então vamos lá. Diz a cidade que você fala e no que eu posso te ajudar. Então, Roberto, eu passei pelo médico, do nada, eu estava sentada, me deu uma dor no meu pé, a hora que eu levantei, né? Aí eu fui ao médico, eles tiraram o ranchinho lá, o médico falou assim, eu estou com, ai, peraí, tem dinite na tíbia, do lado esquerdo, no meu pé. Então, aí deu isso no meu pé, no lado esquerdo, faz uns 30 dias. Eu faço pomada, já coloquei zelo, mas não desluxa e a dor continua. E você fez alguma massagem no seu pé, fez alguma coisa? Eu já entrei em alguns vídeos seus e já fiz alguma massagem, mas eu não consegui diminuir esse, não. Não teve nenhuma melhora? Nada. Nada. Tá. E essa dor começou de repente, como que foi, Conceição? De repente, como eu estava falando, eu estava na casa da minha irmã e levantei da cadeira, não torci o pé, nada, ela deu de repente essa dor. Aí eu comecei a não colocar o pé no chão mais. E você fez alguma chapa, alguma coisa? Acusou? Tirei o raio-x. Aí o doutor falou que me deu tendinite. Tá. Então, a reflexologia, ela vai poder te ajudar bastante, né? Vai ajudar bastante. Agora, o quanto que vai ajudar, por conta de ter sido uma lesão, né? Um esforço, uma pisada, a gente precisa ter um acompanhamento, né? Então, ou aí em Mailasque, né? É Mailasque a sua cidade? Isso. Deixa eu anotar aqui. Mailasque. Ou aí, Mailasque, São Paulo, você consegue alguém para fazer a massagem em você? Ou você dá um pulinho aqui em Sorocaba, para eu poder te atender? Acho que seria melhor eu ir até você, né? Porque eu não conheço ninguém aqui. Então, fica o convite de você dar um pulinho aqui em Sorocaba, para a gente poder fazer o atendimento para você. Ok. Nós vamos nos falando pelo WhatsApp e aí eu marco, né? Isso. Beleza, eu fico guardando, então depois eu vou te falar no privado, para você marcar um horário. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigada, viu? De nada, eu que agradeço. Obrigada, viu?